Eu prometo amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e por todos os dias da nossa vida. Porque eu sou Flamengo até morrer! Pego! Pego! Só se o torcedor tem desconto na compra de ingressos e participa de promoções exclusivas. Todo o dinheiro do programa é revertido para o futebol do Flamengo. Pego!